Ah, ah, vou agora, eu salvo do resto, porque a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua. E gente coloca aqui, a vitória é sua, e a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua, e a vitória é sua, e você não quer essa, e você não quer essa vitória é sua. Você vai descansar porque vai sobrar o cara, porque você vai faltar o cara. A cabeça sua, a cabeça do pé, você é bem. Grande vai ser a surpresa. 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 E quem vai sair, eu tô cancelando a tragédia na tua família. A tua mãe não foi voltando o casamento. Ela estaria morta, o caixão foi quebrado com a tua mãe. E vai, não é, não é, 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 é. Sim! 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!